Salmos para acalmar a alma, aquietar os pensamentos e descansar. O Rogério Paiva 5 O Senhor é o meu pastor. Eu tenho um bom pastor. E nada, nada me faltará. Sim, eu tenho um pastor que cuida de mim. E nada, nada me faltará. O meu bom pastor, eu tenho um bom pastor que cuida de mim. Ele me faz repousar em pastos. Oh, eu posso sim repousar em pastos verdejantes. Porque eu tenho um pastor que me faz repousar. Ele leva-me para junto das águas de descanso. O meu pastor, o meu bom pastor, ele leva-me para junto das águas de descanso. Eu posso descansar junto a essas águas. Porque esse meu bom pastor me leva. O Senhor é o meu pastor e nada tem falta e nada me faltará. Ele me faz repousar. Ele me coloca junto às águas de descanso. A minha alma é refrigerada. Refrigera a minha alma. A minha alma sente alívio. Eu descanso. Eu descanso. Eu descanso. E minha alma também descansa. Ele me guia pelas feridas. Eu não estou perdido. Ele me guia pelas feridas da justiça. Por amor do seu nome. O seu nome. O seu nome. Por amor do seu nome. Ele me guia por amor. Ele me guia. Eu sou guiado. E me deixo ser guiado por esse pastor. Por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale. Da sombra da morte. Sombra, morte, vale. Eu não temerei. Eu não temerei. Eu não temerei mal nenhum. Não temerei. Eu não temerei mal nenhum. Porque o meu pastor está comigo. Eu não temerei. Porque ele está comigo. Eu não temerei. Porque o meu bom pastor está comigo. e para sempre estará comigo. O seu bordão e o seu cajado me consolam. Eu sou consolado mesmo no vale da sombra da morte. Mesmo nesse vale de tormento, mesmo nesse vale de inquietação, mesmo nesse vale que se parece com a morte. É sombrio como a morte. Eu não temerei mal nenhum. Eu tenho um bom pastor e nada me faltará. Ele prepara uma mesa. Ele prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Eu posso me sentar à mesa. Eu posso me nutrir. Eu posso me alimentar mesmo na presença dos meus adversários. E ele me unge. Eu sou ungido. Eu recebo essa unção. Unges a minha cabeça com óleo. E o meu cálice não está vazio. O meu cálice lhe transporta. Há um transportar que vem de dentro de mim como rios de água da vida que fluem do meu interior. Porque o meu cálice, ele transporta. E eu sei, eu tenho a certeza de que a bondade, a misericórdia do meu Senhor, desse bom pastor, me seguirão. Sim, a bondade e a misericórdia certamente, certamente, me seguirão todos os dias da minha vida. Nesse dia de hoje, eu sei que a bondade e a misericórdia estão me seguindo. Porque eu tenho um bom pastor que cuida de mim. Todos os dias da minha vida, a bondade e a misericórdia me seguirão. E habitarei na casa do Senhor. Habitarei na presença dele. Habitarei com o povo dele para todos sempre. Esse é o meu bom pastor. Ele cuida de mim. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Nada. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele também me leva para junto das águas de descanso. E aí eu descanso. Ele refrigera minha alma. E guia-me pelas veredas da justiça. Tudo isso é por amor do seu nome. E mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte. Haja situações que sejam como um vale, como sombra, como morte. Ah, eu não temerei. Eu não temerei. Eu não temerei mal nenhum. Porque eu sei, sim, eu sei, que ele está comigo. O seu bordão e o seu cajado. Esses me consolam. Eu sou consolado. E ainda ele prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Ele unge a minha cabeça com óleo. E o meu cálice transporta, flui. E eu sei que a vontade, a misericórdia me seguirão. Todos os dias. Cada dia da minha vida. A vontade, a misericórdia do Senhor. E eu escolho habitar na casa do Senhor. Habitar na presença do Senhor. Congregar com o povo do Senhor. Para todo o sempre. O que mais desejo eu? Se eu tenho um bom pastor. Que cuida de mim. Eu posso dizer que nada me faltará. Eu posso dizer que não tenho falta de nada. Porque eu tenho um bom pastor. E ele cuida tão bem de mim. Que ele me faz repousar. Como se eu tivesse em pastos. Verdejantes. Repousando. Ele ainda me leva para junto das águas de descanso. Eu escuto o barulho das águas. Que trazem tranquilidade para minha alma. Que me faz descansar. Isso tudo refrigera a minha alma. Tudo isso traz alívio para minha alma. O meu bom pastor, ele me guia. Ele está me guiando por veredas da justiça. Não veredas de morte. Não veredas de medo. Não veredas de angústia. Mas o meu bom pastor, ele está me guiando por veredas de justiça. Ele faz tudo isso. É por amor. Eu sei que esse meu bom pastor, ele me ama. Eu sou amado por esse meu bom pastor. É por amor ao seu nome. O seu nome é maravilhoso. O seu nome está na minha boca. Por isso que eu chamo pelo nome dele. Eu invoco o seu nome. Se não me está acima de todos os nomes. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, parece que tudo está como se fosse morte. Como se eu estivesse andando por um vale sombrio. E de morte. Mas aqui do meu interior, do mais profundo do meu ser, eu posso dizer, não temerei. Sim, eu não temerei. E falarei isso quantas vezes forem necessárias. Declarando que eu não temerei. Eu não temerei. Eu não temerei. Eu não temerei mal nenhum. Não temerei. Porque eu sei que ele está comigo. Ele prometeu que estaria comigo até a consumação dos séculos. Eu sei que ele está comigo. Mesmo andando no vale da sombra da morte. Mesmo andando com tanto peso, com tanta sombra, com tanta escuridão. Eu sei, eu sei, eu sei que ele está comigo. Por isso, eu não temerei mal nenhum. Eu declaro nesse momento agora que eu não temo mal nenhum. Porque eu sei que quem está comigo é maior. Porque eu sei que ele está comigo. Ele está nesse barco comigo. Eu não estou só. Por isso, eu posso falar. Não temerei mal nenhum. Porque tu, meu bom pastor, estás comigo. O teu barco, o teu bordão e o teu cajado, eles me consolam. Eu sou consolado. E eu sei que tu preparas, tem preparado uma mesa. Na presença dos meus adversários. Aqueles que querem me destruir. Aqueles que querem me ver no chão, me ver derrotado. Eu sei que tu estás preparando uma mesa. Tu preparas-me. Uma mesa, um banquete. Uma vida abundante, uma salvação maravilhosa. Perdão, misericórdia, alegria, desafios. Tu preparas-me. Uma mesa. Na presença dos meus adversários. E eu sei que a tua unção está aqui na minha cabeça, me ungindo. Me lavando. Tu unges a minha cabeça com óleo. Eu sei disso. Unges a minha cabeça com óleo. E o meu cálice está transportante. Ele transporta a abundância. O meu cálice transporta. Ó Senhor, tu és o meu bom pastor. Todos os dias da minha vida, a cada dia da minha vida, eu percebo a tua bondade. Eu percebo a tua misericórdia na minha vida. Eu sei que a tua bondade e a tua misericórdia, elas estão me seguindo. Quanta bondade e quanta misericórdia na minha vida. Todos os dias, todos os dias, eu tenho bondade e misericórdia me seguindo. Como gratidão por tudo que tu tens feito por mim, ter levado para junto das águas de descanso. Por ter me feito repousar em pastos, por estares me guiando. Por ser minha segurança mesmo no vale da sombra da morte. Por preparar uma mesa, um banquete. Por todas essas coisas. Eu quero habitar na casa do Senhor. Eu quero habitar na tua casa. Eu quero me congregar com o teu povo. Para todos sempre. Amém. O Senhor, ele é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos e adeixantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigere a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa. Na presença dos meus adversários. Onde diz a minha cabeça com óleo e o meu cálice. Transborda-me. Bondade e misericórdia certamente. Me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. E guia-me para as águas tranquilas. Renova a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal algum. Porque tu estás comigo. Tu avar e o teu cajado me tranquilizam. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos. Onde diz a minha cabeça com óleo. O meu cálice transporta. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos. Onde diz a minha cabeça com óleo. O meu cálice transporta. Bondade e misericórdia certamente. Me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes. E me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças. E me guia por caminhos certos. O Senhor renova as minhas forças. E me guia por caminhos certos. Como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte. Não terei medo de nada. Pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim. Onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra. E enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele também me leva para junto das águas de descanso. E aí eu descanso. Ele refrigera minha alma. E guia-me pelas veredas da justiça. Tudo isso é por amor do Seu nome. E mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte. Haja situações que sejam como um vale, como sombra, como morte. Ah, eu não temerei. Eu não temerei. Eu não temerei mal nenhum. Porque eu sei, sim, eu sei, que Ele está comigo. O Seu bordão e o Seu cajado. Esses me consolam. Eu sou consolado. E ainda Ele prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Ele unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice. Transporta, flui. E eu sei que a bondade, a misericórdia me seguirão. Todos os dias, cada dia da minha vida, a bondade, a misericórdia do Senhor. E eu escolho habitar na casa do Senhor. Habitar na presença do Senhor. Congregar com o povo do Senhor. Para todo o sempre. O Senhor é o meu pastor. Eu tenho um bom pastor. Eu tenho um pastor que cuida de mim. E nada, nada me faltará. O meu bom pastor. Eu tenho um bom pastor que cuida de mim. Ele me faz repousar em pastos. Oh, eu posso sim repousar em pastos verdejantes. Porque eu tenho um pastor que me faz repousar. Eu repouso agora. Ele leva-me para junto das águas de descanso. Eu posso descansar junto a essas águas. Ele leva-me para junto das águas de descanso. Ele me faz repousar. Ele me faz repousar. Ele me coloca junto das águas de descanso. A minha alma é refrigerada. Refrigera a minha alma. Minha alma sente alívio. Eu descanso. Eu descanso. Eu descanso. E minha alma também descansa. Ele me guia pelas feridas. Eu não estou perdido. Ele me guia pelas feridas da justiça. Por amor do seu nome. O seu nome. O seu nome. Por amor do seu nome. Ele me guia por amor. Ele me guia. Eu sou guiado. E me deixo ser guiado por esse pastor. Por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale. Da sombra da morte. Sombra, morte, vale. Eu não temerei. Eu não temerei. Eu não temerei mal nenhum. Não temerei. Eu não temerei mal nenhum. Porque o meu pastor está comigo. Eu não temerei. Porque ele está comigo. E para sempre estará comigo. O seu bordão e o seu cajado me consolam. Eu sou consolado mesmo no vale da sombra da morte. Mesmo nesse vale de tormento. Mesmo nesse vale de tormento. Mesmo nesse vale de inquietação. Mesmo nesse vale que se parece com a morte. É sombrio como a morte. Eu não temerei mal nenhum. Porque ele está comigo. O seu portão, o seu cajado, a sua vara me consolam. Eu tenho um bom pastor e nada me faltará. Ele prepara uma mesa. Ele prepara uma mesa. Na presença dos meus adversários. Eu posso me sentar à mesa. Eu posso me nutrir. Eu posso me alimentar mesmo na presença dos meus adversários. E ele me unge. Eu sou ungido. Eu recebo essa unção. Unges a minha cabeça com óleo. E o meu cálice não está vazio. O meu cálice lhe transporta. Há um transportar que vem de dentro de mim como rios de água da vida que fluem do meu interior. Porque o meu cálice lhe transporta. E eu sei, eu tenho a certeza de que a bondade, a misericórdia do meu Senhor, desse bom pastor, me seguirão. Sim, a bondade e a misericórdia certamente, certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Nesse dia de hoje, eu sei que a bondade e a misericórdia estão me seguindo. Porque eu tenho um bom pastor que cuida de mim todos os dias da minha vida. A bondade e a misericórdia me seguirão. E habitarei na casa do Senhor. Habitarei na presença dele. Habitarei com o povo dele para todos sempre. Esse é o meu bom pastor. Ele cuida de mim. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. E guia-me para as águas tranquilas. Renova a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque tu estás comigo. Tu avar e o teu cajado me tranquilizam. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos. Onges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transporta. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos. Onges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transporta. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. O que mais desejo eu se eu tenho um bom pastor que cuida de mim? Eu posso dizer que nada me faltará. Eu posso dizer que não tenho falta de nada porque eu tenho um bom pastor. E ele cuida tão bem de mim que ele me faz repousar. Como se eu tivesse em pastos verdejantes. Repousando. Ele ainda me leva para junto das águas de descanso. Eu escuto o barulho das águas que trazem tranquilidade para a minha alma. Que me faz descansar. Isso tudo refrigera a minha alma. Tudo isso traz alívio para a minha alma. O meu bom pastor, ele me guia. Ele está me guiando por veredas. Veredas da justiça. Não veredas de morte. Não veredas de medo. Não veredas de angústia. Mas o meu bom pastor, ele está me guiando por veredas de justiça. Ele faz tudo isso. É por amor. Eu sei que esse meu bom pastor, ele me ama. Eu sou amado por esse meu bom pastor. É por amor ao seu nome. O seu nome é maravilhoso. O seu nome está na minha boca. Por isso que eu chamo pelo nome dele. Eu invoco o seu nome. Esse nome está acima de todos os nomes. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, parece que tudo está como se fosse morte. Como se eu estivesse andando por um vale sombrio e de morte. Mas aqui do meu interior, do mais profundo do meu ser, eu posso dizer, não temerei. Sim, eu não temerei. E falarei isso quantas vezes forem necessárias. Declarando que eu não temerei. Eu não temerei. Eu não temerei. Eu não temerei mal nenhum. Não temerei. Porque eu sei que ele está comigo. Ele prometeu que estaria comigo até a consumação dos séculos. Eu sei que ele está comigo. Mesmo andando no vale da sombra da morte. Mesmo andando com tanto peso, com tanta sombra, com tanta escuridão. Eu sei, eu sei, eu sei que ele está comigo. Por isso eu não temerei mal nenhum. Eu declaro nesse momento agora que eu não temo mal nenhum. Porque eu sei que quem está comigo é maior. Porque eu sei que ele está comigo. Ele está nesse barco comigo. Eu não estou só. Por isso eu posso falar, não temerei mal nenhum. Porque tu, meu bom pastor, estás comigo. O teu barco, o teu bordão e o teu cajado, eles me consolam. Eu sou consolado. E eu sei que tu preparas, tem preparado uma mesa. Na presença dos meus adversários. Aqueles que querem me destruir. Aqueles que querem me ver no chão, ver derrotado. Eu sei que tu estás preparando uma mesa. Tu preparas-me uma mesa, um banquete. Uma vida abundante, uma salvação maravilhosa. Perdão, misericórdia, alegria, desafios. Tu preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. E eu sei que a tua unção está aqui na minha cabeça, me ungindo, me lavando. Tu unges a minha cabeça com óleo. Eu sei disso. Unges a minha cabeça com óleo. E o meu cálice está transportante. Ele transporta. A abundância. O meu cálice transporta. Ó Senhor, tu és o meu bom pastor. Todos os dias da minha vida, a cada dia da minha vida, eu percebo a tua bondade. Eu percebo a tua misericórdia na minha vida. Eu sei que a tua bondade e a tua misericórdia, elas estão me seguindo. Quanta bondade e quanta misericórdia na minha vida. Todos os dias, todos os dias, eu tenho bondade e misericórdia me seguindo. Como gratidão por tudo que tu tens feito por mim, ter levado para junto das águas de descanso. Por ter me feito repousar em pastos. Por estares me guiando. Por ser minha segurança mesmo no vale da sombra da morte. Por preparar uma mesa, um banquete. Por todas essas coisas. Eu quero habitar na casa do Senhor. Eu quero habitar na tua casa. Eu quero me congregar com teu povo. Para todos sempre. Amém. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes. E me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças. E me guia por caminhos certos. O Senhor renova as minhas forças. E me guia por caminhos certos. Como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte. Não terei medo de nada. Pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim. Onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra. E enches o meu copo até derramar. Certamente, a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. O Senhor, Ele é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos e adeixantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Onde a minha cabeça com óleo e o meu cálice transportam. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O Senhor é o meu pastor. Eu tenho um bom pastor. E nada, nada me faltará. Sim, eu tenho um pastor que cuida de mim. E nada, nada me faltará. O meu bom pastor. Eu tenho um bom pastor que cuida de mim. Ele me faz repousar em pastos. Oh, eu posso sim repousar em pastos verdejantes. Porque eu tenho um pastor que me faz repousar. Eu repouso agora. Ele leva-me para junto das águas de descanso. O meu pastor, o meu bom pastor. Ele leva-me para junto das águas de descanso. Eu posso descansar junto a essas águas. Porque esse meu bom pastor me leva. O Senhor é o meu pastor. E nada tem falta. E nada me faltará. Ele me faz repousar. E Ele me coloca junto às águas de descanso. A minha alma é refrigerada. Refrigera a minha alma. A minha alma sente alívio. Eu descanso. Eu descanso. E minha alma também descansa. Ele me guia pelas feridas. Eu não estou perdido. Ele me guia pelas feridas da justiça. Por amor do Seu nome. O Seu nome. O Seu nome. Por amor do Seu nome. Ele me guia. Por amor. Ele me guia. Eu sou guiado. E me deixo ser guiado por esse pastor. Por amor. Do Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale. Da sombra da morte. Sombra, morte, vale. Eu não temerei. Eu não temerei. Eu não temerei. Mal nenhum. Não temerei. Porque o meu pastor está comigo. Eu não temerei. Porque ele está comigo. Eu não temerei. Porque o meu bom pastor está comigo. E para sempre estará comigo. O Seu bordão e o Seu cajado me consolam. Eu sou consolado mesmo no vale da sombra da morte. Mesmo nesse vale de tormento. Mesmo nesse vale de inquietação. Mesmo nesse vale que se parece com a morte. É sombrio como a morte. Eu não temerei. Mal nenhum. Porque ele está comigo. O Seu bordão. O Seu bordão.